Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo nem tanto. Eu tô vindo aqui hoje pra dar uma notícia pra vocês que a Evelyn acabou de internar no hospital e os exames que ela fez ainda não ficaram prontos. E o médico decidiu internar ela porque ela não tem dormido à noite, tem passado os últimos dias com muita dor e ele disse que ia internar ela pra poder acompanhar ela melhor de perto, né? E então eu quero deixar esse recado aqui pra vocês. Não sei se ela vai conseguir gravar alguma coisa pra vocês lá de dentro. Então eu já tô me adiantando aqui, eu nem falei nada pra ela, né? Eu já tô me adiantando aqui e deixando essa palavrinha aqui com vocês, né? Pedir pra vocês que vocês continuem melhorando por ela porque a situação parece que cada vez piora. A gente chega nos momentos que a gente não sabe o que vai fazer, né? E eu como marido tô preocupado, com medo, nervoso, né? Então eu queria pedir, deixar essa mensagem pra vocês aí, se vocês puderem estar orando por ela E se Deus quiser, tudo vai passar logo, ela vai voltar pra casa. As meninas já estão sentindo falta, né? Perguntando da mãe. Fernanda já entende. Sabe que a mãe dela não tá bem. Ali se pergunta, mas né? Graças a Deus. Elas são muito apegadas com as minhas irmãs, então... Ela... Uma foi pra casa de uma irmã, outra foi pra casa da outra. Ficam bem cuidadas, né? Minha sogra vai ficar no hospital com ela ali Porque eles dão preferência que seja acompanhante de mulher, né? Por causa do quarto Então eles pedem que não fiquem homens lá, né? Então eu vou deixar essa mensagem pra vocês aqui e pedir pra vocês que vocês não deixem de acompanhar ela Não sei se a gente vai ter vídeos com frequência aqui, mas eu tenho certeza que todas as mensagens que vocês mandarem Tanto aqui no canal do YouTube ou quanto no Instagram dela Eu vou pedir pra ela deixar aqui o arroba dela Ela vai estar vendo, ela vai estar respondendo vocês assim que possível E ela vai estar com certeza se sentindo abraçada Porque nesse momento tão difícil A gente não pode deixá-la sozinha, então eu conto com a ajuda de todos vocês aí, né? Peço que vocês se inscrevam no canal, né? Que não é inscrito ainda Deixe teu like, comenta Que isso é importante pra nós Tá bom? Então eu só queria deixar essa palavrinha com vocês aqui E um beijão no coração de vocês aí Que Deus abençoe a vida de vocês E eu queria dizer só mais uma coisa Que Deus, ele não dá um fardo maior do que tu possa carregar Então se ele deu esse fardo pra ela É porque ela é capaz de carregar Ela vai vencer E a gente vai estar aqui junto com ela Pra acompanhar esse processo E pra aplaudir Abraçar E quando chegar no final Quando ela vencer tudo isso E pode ter certeza que cada um de vocês Que deixa uma mensagem de carinho pra ela Vocês também estão ajudando Porque ela se sente amada Então pessoal Muito obrigado Muito obrigado mesmo Vocês têm ajudado Muito ela psicologicamente também Porque isso não é fácil Então quero deixar o meu agradecimento aqui Em nome da minha família E assim que ela puder Ela volta Largando mais um vídeo pra vocês Beleza? Tchau 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 Tchau